Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 13 a 22 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós porém não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém E quando conseguis o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós Ai de vós guias cegos, vós dizeis se alguém jura pelo tempo não vale Mas se alguém jura pelo ouro do tempo então vale Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o tempo que santifica o ouro Vós dizeis também se alguém jura pelo altar, não vale Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta Com efeito, quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele E quem jura pelo templo jura por ele e por Deus que habita no templo E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado Caríssimo irmão, caríssimo irmão, começamos a semana de trabalho com uma palavra extremamente forte Da parte do Senhor para as pessoas daquele tempo Mas palavras que eu e você precisamos também nos incluir Para mudar os rumos de nossa vida Para corrigir eventuais falhas em nosso comportamento Eu quero parar apenas numa palavra várias vezes usada por Jesus no Evangelho A palavra hipocrisia Hipocrisia quer dizer incoerência Hipocrisia quer dizer fingimento Falsidade no comportamento O hipócrita mostra uma face e na realidade a sua vida é totalmente diferente Quando nós buscarmos a sinceridade e a clareza Nós faremos a experiência da liberdade Uma das coisas mais lindas em nossa vida É quando alguém é capaz de abrir a sua boca E ao experimentar a conversão reconhecer as suas falhas Hoje e amanhã a igreja celebra duas personalidades Santa Mônica e hoje e amanhã Santo Agostinho Santo Agostinho abriu a sua alma quando escreveu as confissões E aí ele contava de tudo E quem nos fala da oração de sua mãe pela conversão do próprio Agostinho É ele mesmo Que conta o quanto essa mulher que a igreja celebra hoje Foi sincera, verdadeira Não havia falsidade, não havia maldade Ao contrário, uma pessoa íntegra, fiel, firme e corajosa Esta é a figura de Santa Mônica Que aliás ilumina muito a nossa vivência Desta nova semana de trabalho Palavra de vida eterna